Força para o Sábio Sábio, a gente vai com a mãozinha. Algo vai te passar o dia de treinamento, a gente vai separar a estreia. Vai te passar o dia de transmissão, tudo aí. Eu sou. Eu vou declarar a live para a estreia. Eu vou declarar a estreia. Vai te passar o dia de treinamento. Algo vai Coimbra. O dia de treinamento. Obrigado. 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 Bom dia. O que é que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL O que é isso aí? Eu só tenho que daquele básico de distância. Já calhar B. Tudo o que eu estou fazendo. E bem. Este é uma senhora. Isso é um... Isso é um dos três quatro anos. São três 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 três. São três três três. Eu estou e a senhora. Eles estão fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL